Quero também, Sr. Presidente, aqui denunciar o que está acontecendo no Estado de São Paulo, o fechamento de salas do período noturno, do ensino médio regular e de eja de educação de jovens adultos em todo o Estado de São Paulo. Isso se espraiou de uma tal forma que há uma revolta na rede estadual. Parece que a Seduc deu essa ordem. Fechem, expulsem os alunos trabalhadores da escola pública. Aluno que trabalha não pode mais estudar na rede estadual de ensino. Está acontecendo de forma generalizada. Eu já denunciei isso aqui exaustivamente. Todos os dias, praticamente, eu faço a denúncia de uma escola. Já acionei também o Ministério Público, o Tribunal de Contas contra esse fechamento. Então, todos os dias nós recebemos denúncias de fechamento do período noturno, do ensino médio regular e também de eja. Eu quero fazer um destaque aqui especial, Sr. Presidente, de uma denúncia que eu recebi, que é da Escola Estadual Visconde de São Laurindo. Só tem essa escola estadual na cidade de Bananal. E a diretoria de ensino da região, que é a diretoria de ensino de Guaratinguetá, deu a ordem para fechar o curso noturno. Então, os alunos da cidade de Bananal, que só têm a opção de estudar nessa escola, Laurindo, no período noturno, eles não vão ter mais onde estudar, porque a diretoria de ensino ordenou o fechamento do ensino médio noturno e de educação de jovens e adultos dessa escola. Então, e isso é contra a lei, inclusive, do novo ensino médio, que foi aprovada agora recentemente, que obriga todo município a ter pelo menos uma escola de ensino médio noturno. Ou seja, o aluno trabalhador tem o direito de estudar no período noturno. E nessa região tem muitos alunos que trabalham na zona rural. Eles serão expulsos da escola do ensino médio, porque não terão mais como estudar. Essa escola é PEI, e é a única escola do município de Bananal. Então, se um aluno que trabalha durante o dia nessa escola pretende estudar, ele vai ter que viajar para outra cidade distante. Isso é um crime, é um atentado criminoso contra a educação. Então, eu gostaria, senhor presidente, que cópias do meu pronunciamento fossem caminhadas imediatamente e com toda a urgência ao secretário estadual da Educação, ao governador Tarcísio de Freitas e ao Ministério Público Estadual, para que providências sejam tomadas e a escola mantenha o ensino médio, que ela tem ensino médio e tem educação de jovens e adultos também, que é uma modalidade importante que atende alunos que não tiveram oportunidade de estudar na educação básica na idade adequada, na idade própria. Isso não é nenhum favor, é um direito garantido pela Constituição Federal, pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, pelo Plano Estadual, pela nossa Constituição Estadual. Então, que providências sejam tomadas imediatamente e que o curso noturno seja mantido na Escola Estadual Visconde de São Laurindo, em Bananal. Muito obrigado, senhor presidente.